MACHUCA Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Presta atenção quem não entendeu, ó E quando ela desce, entra, quando ela sobe, então Quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca O ritmo é assim Passa nela, passa nela, passa na cara dela Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho dos solteiros? Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem com a gente Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Fintinho!